Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e o vídeo de hoje é pra falar de perfumes gourmands e docinhos da Avon. Esse vídeo é pedido de um inscrito, o nome dela é Guigui Agostinho. Guigui, um beijo pra você e obrigada pela sugestão de vídeo. Gente, eu trouxe 12 fragrâncias pra mostrar pra vocês. São perfumes doces, perfumes que lembram sobremesas, perfumes que são considerados gourmands, frutados, que lembram alguma fruta. Mas eu te pergunto, o que são perfumes gourmands? Você sabe identificar um perfume gourmand? Gente, o perfume gourmand é aquele que tem uma relação com os alimentos. Na maioria das vezes, essa relação é com os doces e sobremesas. Às vezes, um perfume não é classificado como gourmand, mas ele é doce. Por exemplo, os perfumes frutados. Alguns trazem o doce das frutas, por isso são perfumes mais frescos, ideais para o dia a dia. Na verdade, eu só tenho três perfumes na minha coleção da Avon, que são considerados gourmands, lá no site do Fragrantica. Os outros perfumes que eu trouxe são perfumes doces, que lembram alguma sobremesa, que lembram alguma fruta, algum tipo de alimento, mas não está classificado como gourmand. Por isso que eu coloquei no título desse vídeo, perfumes gourmands e docinhos. Tá bom? Então, eu vou começar com o primeiro perfume gourmand da Avon. É um perfume que foi lançado em 2018, um perfume muito gostoso, um floral frutado gourmand. É um perfume que a minha filha já secou dois frascos, ela gosta bastante desse perfume, perfume que agrada bastante as meninas, as adolescentes, e eu tô falando desse perfume aqui, ó. Faroei Rebel da Avon. Gente, o Faroei Rebel, ele é classificado como floral frutado gourmand, ele é doce, frutado, com nota de baunilha, tem nota de caramelo, chocolate, ele é bem lactônico, ele tem também o chantilly, ameixa seca, flor de laranjeira, ele tem frutas vermelhas, ele tem o jasmin sambac e o patchouli. Algumas pessoas reclamam do desempenho dele, né, falam que ele é um perfume que fixa pouco, é um perfume que tem um desempenho baixo, né, de quatro, cinco horas no máximo, mas é um perfume bem agradável. Deixa eu sentir ele aqui. Nossa, um perfume bem gostoso. Hum, delicioso. Muito gostoso mesmo, ó. Então, tá aí o meu primeiro perfume gourmand da Avon que eu trago pra vocês, Faroei Rebel. E já deixa aí nos comentários se você tem, se você gosta, tá? Eu trouxe pra comparar com o Faroei Rebel, o Faroei Rebel e Diva. Vocês acham que o Rebel e Diva também pode ser considerado um perfume gourmand? Gente, o Faroei Rebel e Diva, ele não tá classificado como um perfume gourmand, ele está classificado como um floral feminino, mas ele tem uma nota aqui, que é a nota de pipoca, que lembra algum tipo de alimento, né? Então, se os perfumes gourmand são aqueles perfumes que tem uma relação com os alimentos, ele deveria também ser considerado um perfume gourmand, porque ele tem a nota de pipoca e ele também é um perfume doce, ele tem nota de cacau, ele tem caramelo, então ele é um perfume doce, né, é um amadeirado adocicado, na verdade, né, ele é um floral amadeirado adocicado, tá? Eu acho esse perfume bem gostoso, eu acho ele mais especiado, né, do que esse daqui, ó, eu acho ele um perfume mais noturno, porque ele é um perfume que tem nota de pimenta, rosa, então ele é um perfume também doce, mas que não é considerado gourmand, mas é um perfume que tem aí a nota de pipoca, que tem cacau, caramelo, como eu disse, né, um floral feminino bem gostoso, já foi descontinuado pela Avon, infelizmente, mas é um perfume doce, que tá aí, ó, é irmãozinho do Faroé Rebel, né? Gente, eu trouxe agora o segundo perfume gourmand, ele é da linha Luisa Brunet, ele está classificado como floral frutado gourmand, e eu tô falando desse perfume aqui, ó, esse aqui é o Luisa Brunet Poderosa, o Luisa Brunet Poderosa, ele é um perfume doce, ele é um perfume que tem nota de cacau, chocolate, ele também é frutado, ele é amadeirado, um pouquinho atalcado, tá? Muita gente compara ele com o Fantasy de Britney Spears, mas eles não são iguais, tá? Mas ele lembra um pouquinho o Fantasy, então ele tem a nota de chocolate branco, e ele está classificado como um, é, como um perfume gourmand, tá? Então, segundo perfume gourmand, Luisa Brunet Poderosa. Gente, aí eu vou comparar ele com esse aqui, ó, o Luisa by Luisa, né? O Luisa by Luisa, ele também é um perfume doce, mas ele não é considerado um perfume gourmand, lá no fragrante, que ele está classificado como um âmbar floral, mas ele é um perfume doce, é, só que ele é um doce frutado, aqui a gente sente o doce das frutas, ele tem notas frutadas de saída, ele tem a pera e o âmbar, ele é um perfume bem amarado, ele também tem notas amadeiradas, ele tem um aspecto cremoso, né? Um amadeirado cremoso. Algumas pessoas comparam ele com o La Vie Belle, é, ele segue o mesmo caminho olfativo do La Vie Belle, a gente sabe que o La Vie Belle é um perfume considerado gourmand, mas esse perfume aqui não está classificado como gourmand, mas ele também é um perfume doce da Avon, inclusive eu acho ele bem doce, talvez até mais doce do que o Luisa Brunet Poderosa. Deixa eu sentir ele aqui. Nossa gente, ele é muito gostoso, nossa delicioso ó, eu gosto mais do Luisa by Luisa do que desse aqui ó, esse aqui eu dei uma enjoada dele, então eu estou gostando mais desse aqui ó, e ele também é um perfume doce, tá? Bom, então tá aí, segundo perfume gourmand, Luisa Brunet Poderosa. Gente, o terceiro perfume é gourmand da Avon que eu trouxe pra mostrar pra vocês, ele é da linha Imari, ele é um perfume que algumas pessoas falam, né, que ele lembra lá no Itressorf, e eu tô falando desse perfume aqui ó, o Imari Corset. O Imari Corset da Avon, ele está classificado como floral frutado gourmand, ele é um perfume frutado, doce, ele tem nota de cacau, ele tem nota de rosa, de couro, de saída ele tem muitas notas frutadas, ele tem a groselha preta, a pergamota, a maçã, ele tem uma saída fresca, né, uma saída frutada, aí ele tem um corpo floral, né, bem gostoso, ele tem a nota de rosa, ele tem também a nota de framboesa, nota de licor, ele tem semente de cacau, o cacau, a manteiga, o couro e o sândalo. Então ele é um perfume bem licoroso, um perfume bem sensual, mas é um sensual delicado, eu acho esse perfume bem gostoso, ideal pra você usar à noite, né, em encontros românticos, é um perfume que agrada bastante quem gosta de perfume doce, tá? Então tá aí, ó, terceiro perfume gourmand, Imari Corset. Bom, gente, eu trouxe, pra comparar com o Imari Corset, eu trouxe o Imari Fantasy, porque o Imari Fantasy também é um perfume doce, eu acho ele bem doce, e aí eu pergunto pra você, o Imari Fantasy é um perfume gourmand? Não, gente, o Imari Fantasy não está classificado como gourmand. Lá no Fragrantica diz que ele é um perfume âmbar amadeirado, apesar de ser doce, ele não é considerado gourmand, mas ele tem notas de caramelo, avelã, baunilha, de saída ele tem pera, pimenta rosa, mandarina, então ele tem esse frescor das frutas, né, mas ele tem um corpo floral também, ele é bem gostoso, um perfume bem ambarado, eu acho esse perfume bem doce, algumas pessoas comparam ele com o La Vie Belle, e o La Vie Belle é considerado um perfume gourmand, mas esse aqui não é considerado gourmand, mas é um perfume doce, tá? Então eu trouxe, nossa gente, eu amo esse perfume, eu trouxe, né, pra comparar aqui, pra mostrar pra vocês, né, que além do Imari Corset, que é considerado gourmand, nós temos o Imari Fantasy, que é um perfume bem doce também. Bom, gente, então agora, de perfumes gourmands, de acordo com o Fragrantica, que eu tenho na coleção, são só esses três, é o Faroe Rebel, o Luisa Brunet Poderosa e o Imari Corset, tá? Os outros que eu vou mostrar agora são perfumes doces, que tem alguma nota frutada, que tem alguma nota que lembra, algum tipo de alimento, né, alguma sobremesa, então eu quis trazer também outros perfumes docinhos aí da Avon, pra quem gosta de perfume doce, tá? Então agora eu vou mostrar um perfume que é muito gostoso, muitas pessoas gostaram desse perfume, eu adoro ele, um perfume sensual, com nota de langue-langue, ele está classificado como floral feminino, muito gostoso, da linha Surreal, e eu tô falando desse aqui, ó, Surreal Magic. Gente, o Surreal Magic, ele tem nota de baunilha, ele é doce, amadeirado, atalcado, ele tem nota de tuberosa, ele tem nota de praliné. Praliné é um doce, né, que lembra, na verdade é um doce, vou deixar, vou ver se eu deixo a foto passando aí pra vocês, né, uma espécie de sobremesa, então ele é um perfume bem doce, algumas pessoas falam que sente a nota de doce de leite nesse perfume, mas ele não está classificado como um perfume gourmand, tá? Ele está classificado como floral feminino, mas eu trouxe porque ele é um perfume doce, muito gostoso, ambarado, eu sinto essa nota de doce de leite, nossa, e... Nossa, delicioso! Algumas pessoas falam, né, que ele lembra o Good Girl Leger, tá? Então tá aí, ó, Surreal Magic, um perfume docinho da Avon, delicioso. Gente, o próximo, ah, também da linha Surreal, deixa eu aproveitar que eu tô falando da linha Surreal, e vou trazer aqui, ó, mais um Surreal, é, que também não é classificado como gourmand, mas ele é um perfume doce, ele é um floral frutado, muito gostoso, ele foi lançado há pouco tempo, foi lançado agora em 2022, com nota de morango bem evidente, eu tô falando desse aqui, ó, o Surreal Dream, o Surreal Dream, ele tem nota de morango, de pera, ele tem nota de açúcar mascavo, é um doce frutado, bem gostoso, bem fresco, é um escarado ideal pra você usar durante o dia, então ele lembra essa nota de morango, né, então por isso que eu trouxe aí pra mostrar pra vocês, né, mais um perfume docinho da Avon, bem gostoso, bem fresco, né, que agrada bastante as meninas aí, ó. É, diferente desse aqui que é mais cremoso, né, mais noturno, esse aqui é mais diurno, mais fresco, tá? Bom, gente, agora, é, deixa eu tirar esses perfumes aqui, eu vou trazer, da linha Petit, eu trouxe quatro pra mostrar pra vocês, tá? Eu trouxe quatro Petit, é, o primeiro que eu vou mostrar também é um perfume docinho, ele tem nota de caramelo, tem nota de framboesa, ele é bem, bem gostoso, tem nota de algodão doce, eu sinto que ele lembra uma framboesa, né, uma framboesa não, gente, uma sobremesa, uma sobremesa bem docinha e cremosa, mas ele não está classificado como gourmand, tá? Eu tô falando desse aqui, ó, Petit Libélole, o Petit Libélole, ele é um floral, lá no Fragrantica diz que ele é um floral aquático, é, mas como eu disse, ele é doce, caramelado, frutado, com nota de framboesa, é, tem essa nota de algodão doce, algumas pessoas comparam ele com o Egeo Dolce Colors, ele vai muito na vibe também do Crisca Shock, então se você gosta do Crisca Shock, do Egeo Dolce Colors, você vai gostar desse perfume aqui, ó, bem docinho, cremoso, com nota de algodão doce, bem gostoso, da Avon Petit Libélole. Mais um da linha Petit, que é docinho, né, é, que eu vou mostrar pra vocês, é esse aqui, ó, o Petit Happy Buggy, o Petit Happy Buggy, ele está classificado como um floral frutado, ele também é doce, tem nota de caramelo, baunilha, ele tem a nota de cereja, bem evidente, além da cereja, ele tem o kiwi, cassis, mandarina, ele tem também o sândalo, então é aquele docinho frutado, com nota de cereja, bem gostoso, ideal pra você usar aí, ó, durante o dia, tá, Petit Happy Buggy. Mais um docinho da linha Petit, é, eu gosto bastante desse perfume, ele tem nota de mel, algumas pessoas não gostam, acham ele muito enjoativo, mas eu, eu acho que ele tem uma saída enjoativa, mas depois ele tem uma evolução, gente, a primeira vez que eu usei esse perfume, meu filho estava aqui em casa, e ele não sabia que era da Avon, né, ele falou assim, nossa, mãe, que perfume gostoso, eu usei a noite pra dormir, passei na sala, ele falou, nossa, que perfume gostoso, eu falei, você gostou? Ele falou, nossa, adorei, parece perfume importado. Então, na hora que você passa, ele é enjoativo, mas depois com a evolução, eu acho que ele fica muito gostoso. Ele, eu tô falando desse Petit aqui, ó, Petit B, o Petit B, ele é um doce frutado, com nota de mel, de baunilha, de saída ele tem mandarina, ele tem açaí, e ele tem pomela, que é uma fruta cítrica. Então, ele tem também flor de laranjeira, né, no seu corpo floral, ele tem notas amadeiradas, tem nota de açúcar, ele é um perfume bem doce, mas ele não tá classificado como gourmand, tá? Ele tá classificado como floral feminino, mas ele é bem doce. O último que eu vou mostrar, que é um perfume doce também da Avon, da linha Petit, ele foi lançado, acho que foi o último, foi o último Petit aí que foi lançado, ele tem nota de morango, muito gostoso, frutado, eu tô falando desse aqui, ó, esse aqui é o Petit Gale Power. O Petit Gale Power, ele tem notas cítricas de saída, ele tem o morango e ele tem a nota de milkshake. Então, ele é aquele perfume que lembra balinha de morango, que lembra o milkshake de morango, sabe aquela balinha cremosa de morango, aquela balinha de leite e de iogurte, que a gente, eu, né, chupava muito quando eu era criança, chama balinha de iogurte, mas com nota de morango. Gente, uma delícia esse perfume aqui, ó. Gente, desculpa o barulho, é porque tem um estacionamento aqui em frente à minha janela, né, então vocês vão ouvir barulho de carro. Então, esse perfume também é um perfume docinho, frutado, né, com nota de milkshake, eu acho que ele também tem um toque cremoso, aromático, muito gostoso, Petit Gale Power, também da Avon, perfume docinho, né, que lembra aí o milkshake de morango, tá? Olha, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, né, se você não é inscrito, é, me diz aqui se você tem algum desses perfumes, se você tem algum outro perfume também da Avon, tem outros perfumes da Avon também que são doces, mas eu não quis trazer pra esse vídeo não ficar muito longo, tá? É, Guigui, espero que você tenha gostado do vídeo, um grande beijo pra você, um ótimo domingo, tá bom? Gente, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Beijos pra vocês, tchau!